Oi, galera, eu sou o molinho de cenoura delicioso. Colocar a cenoura aqui dentro. São quantas cenouras, Marlon? Duas. Três ovos. Aí a gente vai colocar esse, o mais importante, que não pode esquecer. Ovo pastas. E aí a gente vai colocar óleo de coco. E aí a gente vai colocar o pão. O resultado parece bom, né? Olha. A gente vai colocar esse. Que já explodiu. Marlon, por favor. Agora a gente vai mexer. Até ficar... Quando não tá misturadinho, não dá pra ver nada. Aí quer dizer que tá pronto. Aí é só esperar no forno. E fica bem gostoso. Parece, né? Na hora de pôr no forno, a mamãe e o papai tem que ajudar. Pega a luz. Pega a luz. Pega a luz. Tchau, tchau.